17 pessoas foram presas e 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, Anápolis e Itumbiara. Outras três pessoas, entre elas um adolescente e uma mulher, foram levados para a delegacia para prestar depoimento. Os suspeitos estariam envolvidos em crimes de roubo de veículos, tráfico de drogas e homicídios e fariam parte de quadrilhas que também atuam em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. A organização criminosa, ela para se sustentar, ela precisa de atuar em todas as facetas do crime. E para isso, às vezes, tem que matar alguém, matar um rival. Então, essas vítimas, pelo que a investigação mostrou até agora, são pessoas rivais, são pessoas que atentam contra essa organização criminosa. A operação envolveu o trabalho de 130 policiais. A polícia descobriu um desmanche de carros que funcionava no setor Itatiaia. E entre os presos, está um casal dono de uma loja na Vila Mauá que vendia peças de carros roubados. A polícia apreendeu um revólver calibre .38, munição, 2,5 kg de maconha e ferramentas usadas no desmanche de veículos. A quadrilha atuava há quase dois anos. Essa segunda fase da cicatória é uma segunda fase mesmo, é uma complementação da outra investigação. Inclusive, um dos investigados nossos dessa segunda fase foi preso na primeira fase também.